É terapia, ouça a terapia 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 Há mais de mil decibéis virado numa goteira Não busque, não luxe em meio ao lixo da cidade morta Pra se livrar dos bichos da cidade morta Pra se livrar dos bichos da cidade É terapia do som que faz bem Ouça a terapia do som que faz bem É terapia do som que faz bem Ouça a terapia do som que faz bem Faz bem Lá se É terapia do som que faz bem É terapia do som que faz bem Pega essa, então. Ai. Terapia. Meu número rochado. Vim, quero, vim, quero, vim para mim, bailarina, boca, narina, vagina, cavalo do cão com a língua firina, cavalo do cão, fé, aduricrina, não, não consumi cocaína, nadrenalina, 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 nad... Play som, play som, já ouvi lendo em jogo, o super sapo só agradece imenso e pouco, play som, play back, já ouvi o aperto, a Marcel Pagodão quer grudar mais queixi, que corta mais queixi, então escute pi, hoje não tem cani, é serpente de cor, play som, play som, já ouvi lendo em jogo, Lucy passa por sua grande super тяж com esse kung, ela não é piriquete, não fica de frete, não é marionete, não fica de frete, tem que ter amor amanhã tem que ter amor na rua... Seja onde for na manha, se não for amanhã Tem que ter amor na manha, tem que ter amor na manha Seja onde for na manha, se não for Vamos preparar? Vamos aumentar os decibéis? Tonca Que delícia logo cedo, você me dando bom dia Delícia logo cedo, você me dando bom dia Que delícia logo cedo, você me dando bom dia Delícia logo cedo, você me dando bom dia Na terapia, ouça a terapia É terapia, ouça a terapia É terapia, ouça a terapia Maloqueiragem, tira o Márcio Vitor Do mestre do groove arrastado A mais de mil decibéis virado numa goteira 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 Ei amor, há muito tempo que eu queria lhe falar Você não sabe o que eu queria lhe dizer Eu amo, eu te deixo Há hã Eu amo, eu te deixo I me deixo Você me dando um bom dia, delícia lá Você me dando um bom dia, que delícia lá Você me dando um bom dia, delícia no arrocha Arrocha, arrocha Arrocha